Como todos já sabem, eu sou linguiça! Bravo, bravo, bravíssimo! Ah, vá se fumber! Este festival traz o futuro do João Ninguém. Eu não, não, professor, não. O futuro foi... Seu Madruga. E quanto aos atores, pois trata-se do Chaves... ...da Chiquinha. O João Ninguém. Oh! 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 Bosta! Seu Madruga, comar é meio brabo. Criança, eu já volto. Criança, 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 criança. Coitadinha, criança. Bravo, bravo!